Somos uma empresa vocacionada para a mais ampla oferta de imanes permanentes, propondo soluções inovadoras de foro magnético para decoração, elevação magnética, fixação movível, marketing, projetos magnéticos, publicidade, separação e transportes magnéticos. A nossa gama abrange imanes metálicos, ferrites, neodímios, imanes flexíveis, marcadores de botão em plástico colorido, placas de jadilho auto, imanes lacados com gancho e imanes com acabamentos em borracha.